Hoje eu vim dar a feliz notícia de que eu estava meio que fazendo aquilo no automático O quanto eu realmente amo o que eu faço Então, estando assim, Zora... Zora Eu adoro conversar com vocês Ele continua sendo um macho escroto É ruim com ele, pior sem ele Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vim dar a feliz notícia de que estou voltando para o YouTube E assim como eu fiz um vídeo falando que eu ia desaparecer um pouquinho daqui Hoje eu venho fazer um vídeo falando que estou de volta Eu precisava realmente de um tempo, assim como eu falei para vocês no vídeo anterior Eu precisava de um tempo para entender o que estava acontecendo Entender o meu canal Entender se era realmente isso que eu gostava de fazer Entender se eu queria realmente continuar aqui Ou se eu só gravava vídeos porque eu já estava tão acostumada a gravar vídeo, né, há tantos anos Que eu estava meio que fazendo aquilo no automático E aí eu precisei mesmo de um tempo para me organizar, para colocar as minhas ideias no lugar Para entender E sim, definitivamente eu faço isso por amor Nesse meio tempo eu organizei várias coisas que estavam pendentes, assim, para eu organizar Então eu trabalho como afiliada no marketing de afiliados, né, no marketing digital Então eu também coloquei várias coisas em prática que eu estava pendente por lá Fiz a minha área VIP E isso não daria certo se eu não tivesse realmente dado esse tempo aqui no YouTube Porque eu precisava de tempo para fazer tudo isso, né Então devagarinho vou atualizando vocês Nesse meio tempo a gente fez algumas coisas aqui em casa Depois eu vou mostrar algumas mudanças, algumas comprinhas para vocês Nada demais, né Mas assim, coisas que vocês não viram nos vídeos anteriores e que mudou um pouquinho Então devagar eu vou mostrando para vocês nos vlogs E também viajei, gente Eu fui lá na minha cidade, lá em Videira Eu fiquei 15 dias em Videira Fui visitar minha mãe Se vocês não sabiam, minha mãe é gerente de um cinema, né Ela é gerente do cinema lá da minha cidade E como os cinemas ainda não podem abrir Ela ainda está por casa, não voltou a trabalhar Então eu aproveitei para ir ficar com ela esse tempo, né Ficar perto da mamãe Ela veio para cá em maio Mas mesmo assim eu quis estar perto dela Também conheci o meu afilhado, o Dudu Que ele nasceu em março E eu ainda não tinha ido vê-lo Porque não tinha como viajar Então nesse meio tempo eu tirei um tempo assim para mim Para não ficar gravando Tanto que não gravei nada, nada, nada lá em Videira Não gravei vlog, não gravei nada E aí eu perguntei para vocês lá no Instagram O que vocês queriam ver aqui no canal Se eu voltasse com os vídeos Tipo assim, 80% das pessoas falaram vlog e rotina Vlog e rotina E aí eu percebi que realmente vocês amam que eu grave vlog Que eu grave meu dia a dia Que eu divida as minhas coisas com vocês Eu acho que a gente criou uma conexão muito, muito, muito forte aqui no YouTube Lá no Instagram também Mas eu acho que aqui no YouTube a gente consegue ser ainda mais próximas Porque os vídeos eles são um tempo maior Então a gente consegue conversar melhor por mais tempo E eu consigo mostrar mais coisas aqui no YouTube para vocês Do que eu acabo mostrando às vezes lá no Insta Nesse tempo, gente, em que eu estive em Videira Como eu falei, né, coloquei várias coisas em ordem assim da minha vida E uma das coisas foi perceber o quanto eu realmente amo o que eu faço Então, nesses 15 dias que eu fiquei lá meio offline Assim, eu nem gravei tantos stories também Talvez eu tenha dado uma sumida aí no Instagram Vocês devem ter estranhado Porque eu recebi mensagens perguntando por que eu estava tão sumida Mas eu realmente queria aproveitar minha família Queria aproveitar meu tempo em off mesmo, né E vocês perguntaram se eu fui sozinha E sim, eu fui sozinha O Bruno ficou aqui em casa cuidando dos pets E tudo bem, né A gente mora junto, né Nós somos noivos, mas a gente tem nossas vidas particulares também Então ele não podia viajar Ficar todo esse tempo lá em Videira E eu fui sozinha, então Respondendo dúvida de vocês E nesse tempo que eu fiquei lá em Videira Que eu não estava aqui em casa para gravar vlog Para gravar as coisas Eu até levei sim a minha câmera para Videira Mas, tipo, eu sinto que é diferente eu gravar a minha rotina lá E gravar aqui Porque aqui é a minha casa Aqui é o meu dia a dia Aqui é a minha rotina Lá eu estava fora da minha rotina E nesse tempo que eu fiquei sem gravar Estando lá em Videira e tal, né Estando assim, zora Zora Fora da minha zona de conforto Que seria a minha casa Meu dia a dia, minha rotina E eu percebi que enquanto eu estava lá Eu não podia gravar para vocês Ou não ia ser a mesma coisa gravar para vocês Eu percebi o quanto isso me fez falta Porque como eu falei Às vezes no dia a dia Eu já gravo vídeo há oito anos Desde 2012 eu tenho esse canal Então, às vezes as coisas ficam muito no automático Eu penso, ah, eu tenho que gravar três vídeos por semana lá para o canal Então eu vou gravar isso, isso e isso e pronto, sabe? E muitas vezes por eu trabalhar com muitas coisas Eu não conseguia dar o meu melhor Eu não conseguia entregar para vocês o meu melhor Como eu falei, isso reflete em várias outras questões, né? Então eu espero muito que vocês gostem de voltar a me acompanhar aqui no YouTube Vai ser um tempo novo Com conteúdos novos também Mas tem outros conteúdos assim como vlog de rotina Que eu sei que vocês amam que eu grave Vou dividir muito do meu dia a dia aqui com vocês A princípio teremos três vídeos por semana Já como era a programação desse ano aqui no canal Então a princípio teremos três vídeos por semana Pode ser que tenha semanas que tenha dois vídeos Pode ser que tenha semanas que tenha três vídeos E eu quero gravar, assim, realmente o que está no meu coração, sabe? A essência do mundo de guria A essência do meu canal mesmo É gravar o que está no meu coração Não só gravar para postar para vocês Não só gravar, tipo, ah, porque eu tenho que postar três vídeos Tenho que ficar enchendo o canal de vídeos, assim Então eu quero de verdade compartilhar com vocês O máximo que eu puder, assim, né? Do meu dia a dia, da minha vida Quero dividir com vocês as novidades que acontecer por aqui Temos viagens marcadas também Vamos receber visita aqui em casa agora no mês de outubro E temos viagem marcada para o mês que vem Então tudo isso eu vou atualizando vocês Vou contando para vocês E eu queria muito, muito, muito pedir a colaboração De todo mundo que me assiste De todo mundo que está aqui Para que vocês se inscrevam no canal Se você chegou aqui através de qualquer vídeo E você está vendo esse vídeo agora E você ainda não for inscrito Se inscreva aqui no meu canal Eu trabalho há tanto tempo E às vezes parece que A gente, como eu falei no vídeo que eu parei de gravar Que às vezes a gente não tem o reconhecimento Que a gente espera ter E tudo bem, eu não estou culpando ninguém por isso não Mas eu só quero realmente que vocês me ajudem, sabe? A se inscrever no canal Quando eu postar vídeo, dar like Não custa nada Mas isso, para mim, é muito valioso Para mim, para criador de conteúdo Isso vale muito E para vocês não custa nada Dar um like no vídeo Se inscrever aqui no canal É só apertar um botãozinho, sabe? E quando o vídeo for legal Quando vocês gostarem Deixa um comentário para mim Escreve aqui para mim Deixa a sua opinião Eu adoro conversar com vocês Então interajam comigo aqui no canal Porque às vezes eu sinto que eu falo, 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 falo E que vocês não comentam tanto Não escrevem tanto Não interagem tanto comigo E isso é muito importante, né? O YouTube, ele já não ajuda A entregar os conteúdos Então, assim que possível Visite aqui o canal Digita aí o meu nome, né? TME Basejo No Google E procura o meu canal Entra aqui no canal Para ver se tem vídeo novo Porque às vezes o YouTube Ele não manda vídeo novo mesmo Mesmo que às vezes você tenha Inscrito no canal Você tenha o sininho ativado Às vezes o YouTube não manda os vídeos Mesmo assim Então dá um pulo aqui no canal Vê as novidades que eu postei naquela semana Acompanhe os vídeos novos Dá um like, gente Não custa nada É só apertar um botãozinho Isso para mim é muito valioso E principalmente se inscrevam aqui no canal Fiquem pertinho de mim E se vocês estiverem no Instagram Me seguem lá no Insta também Vou deixar aqui Eu tenho três perfis no Instagram Tenho na verdade mais Mas os que eu mais uso é o meu perfil pessoal Tenho também o produtinhos da Tami E o Guri Independente Que é o meu trabalho com marketing digital Enfim, gente Queria dizer para vocês Que eu estou muito feliz Nesse tempo que eu estive fora Eu só percebi o quanto isso me fez falta E como eu falei no vídeo anterior Que o YouTube é aquele macho escroto Que pisa em cima da gente Que não dá valor E a gente está ali junto Está ali correndo atrás Está ali amando Eu percebi que o YouTube não muda Ele continua sendo um macho escroto Que é aquela história É ruim com ele E pior sem ele Então para mim é tipo isso Estou brincando É claro que eu amo gravar vídeos E eu percebi O quanto eu faço isso por amor O quanto isso me dá saudade Sabe? Esse um mês e pouco Que eu fiquei fora aqui do YouTube Só me mostrou O quanto eu sinto saudade De estar aqui com vocês Conversando com vocês Dividindo meu dia a dia E acompanhando outras blogueiras Outras YouTubers Eu percebi realmente O quanto eu ia sentir falta Se eu não voltasse O quanto eu ia me arrepender De eu não estar aqui com vocês Fazendo o que eu tanto amo Então é isso gente Teremos vídeos sim A partir de hoje Aqui no canal Como eu falei Em média Três vídeos por semana Espero que vocês gostem Do conteúdo que eu vou preparar Para vocês E claro Aceito sugestões Pode deixar aqui na caixinha Todas as informações E pedidos de vídeos Que vocês tiverem Ai Tami grava isso Tami grava aquilo Eu vou levar em consideração Tudo, tudo, tudo Que vocês me pedirem Tá bom gente? Esse vídeo está sendo assim Bem quase sem edição Mas espero que vocês gostem Eu quis abrir meu coração Assim para vocês mesmo Tá bom? Um super beijo Deus abençoe vocês E sejam bem-vindos de volta E sejam bem-vindos de volta